Em Vacaria, que fica a 240 quilômetros de Porto Alegre, a esteticista Vera Lúcia da Silva saiu do trabalho e foi assistir ao segundo seminário de microcrédito e empreendedorismo. Ela sempre trabalhou como autônoma, mas em novembro do ano passado conseguiu um empréstimo de 4 mil reais através do microcrédito e montou um negócio próprio. Agora é dona de uma estética. Segundo ela, em quatro meses de trabalho, a clientela dobrou. Consegui montar um lugar assim bem bacana, ficou um lugar bem bonito. A minha clientela gosta muito, gosta de ir lá, é um lugar bem agradável. Vera é um dos 4 mil novos empreendedores de Vacaria beneficiados pelo microcrédito. No seminário, o prefeito Eloy Poltronieri disse que a cidade dele foi a que mais usou o sistema do microcrédito na região dos campos de cima da serra. Hoje, Vacaria ultrapassou mil microempresários e ultrapassou 6 milhões de reais. É um valor bastante para a economia de Vacaria, um valor que mexe com a economia de Vacaria. O governador Tarso Genro, que participou do encontro, falou sobre o impacto da rede de micro e pequenas empresas na economia gaúcha. É o maior sistema de microcrédito do país, comparado com o território. Hoje já são quase 400 milhões de reais que nós estamos financiando para micro e pequenas empresas. Eu digo e repito sempre que posso, uma economia para ser sadia, ela tem que ter uma rede de micro e pequenas empresas muito forte e com atenção de políticas públicas eficientes. De Vacaria, Newton Schiller.